Quando eu te conheci pude ver Querias ser um grande herói Todo mal tu sabes enfrentar Sempre a brilhar Ninguém te destrói O teu destino irá começar aqui E não te deves esconder Com a varinha poderás fazer o melhor por mim Ao meu lado quero dizer Não está escrita a lição com estes valores Dentro de ti encontras as melhores Com a coragem tu verás A tua força guiar-te Nunca percas a tua luz Acredita na magia que tens tu Mas se espera não dá Palavras que impediram Diz eu vou conseguir E tens tudo na mão A dúvida para esquecer Os medos não vão ficar Faz o que deves fazer Deixa a magia voar Mortal Loss já virando! Não está escrita a lição com estes valores Dentro de ti encontras as melhores Com a coragem tu verás A tua força guiada Nunca percas a tua luz Acredita na magia que tens tu Acredita na magia que tens tu Iarna de Avalor O Disney Channel